A gente ri, a gente brinca, mas a gente sabe que nada é fácil na vida, nunca será. Se for fácil demais, já sabe que não presta. E se tratando da minha história, eu olho pra trás e vejo tudo que eu passei pra conquistar, tudo que eu tenho hoje, né? E foi com muito esforço, muita dedicação e muita luta. Ou muita luta. Mas eu sou grata a Deus porque cada vez mais Ele vem me dando força e eu tenho me provado que eu posso e eu sou capaz.